Nádia, o senador Ciro Nogueira também conversou conosco a respeito desse processo, ele que acompanhou a votação de Kleber Montezuma hoje pela manhã. O senador Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do Progressistas e que teve um bom desempenho liderando o partido nas eleições municipais, elegendo mais de 80 prefeitos no Piauí. E aliado de primeira hora do PSDB aqui em Teresina, junto com o prefeito Firmino lá atrás, já definindo que o Progressistas estaria junto com o PSDB nessa chapa majoritária, indicou o candidato a vice, sargento R. Silva, que é do Progressistas. Hoje o senador Ciro Nogueira falou que a população teve oportunidade, tem a oportunidade de escolher entre o candidato que ele considerou como gente boa, doutor Pessoa, e o candidato competente, Kleber Montezuma, nas palavras do senador Ciro. Vamos ver como foi. A população sabe que o melhor candidato é o professor Kleber, é o mais competente, mais preparado, se preparou a vida inteira para ser preferido. E é isso que a gente cobra uma responsabilidade, porque o que eu disse, Teresina está escolhendo entre o candidato gente boa, que é querido, que é o doutor Pessoa, e o candidato sério, competente, preparado. E nessa escolha eu fico competente sempre, porque no próximo ano a educação, a saúde, a infraestrutura da capital vai precisar de uma pessoa competente. E por isso nós estamos ao lado do professor Kleber. Senador Ciro, portanto, falando a respeito do apoio dado à candidatura de Kleber Montezuma, que, vamos lembrar, indicou, inclusive, o candidato a vice, R. Silva, é do Progressistas, partido de Ciro Nogueira, partido que ele preside nacionalmente. A candidata Jéssica Fonseca, Cláudia, foi durante algum tempo considerada aquela que mais chamava a atenção. A noiva cobiçada pelos partidos, né? Teria essa conotação, a noiva cobiçada, aquela candidata, para onde vai Jéssica Fonseca? Que apoio ela dará no segundo turno?